1, 2, 3... Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maricatista Mais um vídeo do canal E eu estou aqui pra mais um vídeo Antes de tudo, vai deixando seu like, compartilha, comenta E, joguei com inscritos Então, se você quer aparecer num vídeo ou numa live Entra no Discord, o link tá aqui no canal Lá você fica sabendo de tudo, beleza? Gente, foi difícil essa pessoa, né? Assim, tem paciência Curta o início do vídeo, que no final Tem treta, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima Marca aí, gente, vamos cair em terras Vocês conseguem? Beleza Pega muito, né? Pega, no início pega muito Depois você tem que entrar geralmente, que daí você também pega E faz as missões diárias Vamos ver suas vitórias, vamos ver se eu ganho, né, gente? Tô tensa, muitas pessoas me vendo Deixa eu ver aqui, peraí Isso, cara, sabe que eles estão... Ouve aí, como é que você pula? Pula aí, mano Nossa, tô tentando meia hora pular Tô indo aí, já pula Ó, outra rajada roxa aqui e kit Tem um baú aqui dentro, você nem pegou, velho Tchau, vou lutear Ah, nem... Ai! Largou Vamos, 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 vamos deixar ela pra trás Vamos de carrinho Ai, ó Caralho Tá vendo? Tinha um último tempo Oi, vocês foram embora mesmo, velho Vocês também zoaram aí, velho Eu achei que vocês estavam zoando, tipo, ah, vamos embora Vamos embora, ok Choque Beleza, eu tô chegando Se eu morrer, eu vou culpar vocês Vou puxar o pé de vocês quando eu estiver morto Vai, entra aí Ah, tá só aqui Ah! Foi, vai, bugadão Codá que você voa? Caralho Olha, menino, caiu Olha lá, olha lá Desculpa, volta aqui Caralho Perdeu isso Eita porra, de onde? De costas, de costas Ó, bacana Olha, tirando com alto Pegou Caralho O padrão todinho Tá roxando aí o cara Vai Vem aqui Vem aqui Vem Vem Ai, meu herói Ai, meu herói Nossa Caramba, mano Eu achei que eu ia morrer, velho Nossa Por não posso completar o esquadão Gente, essa é a última, beleza Por isso que não vou ganhar Não vou ganhar aqui É, velho Finalizou, mano Nossa Então Só aparece o sub que é da Twitch Tá vinculado, beleza Não, não fiquem tristes, gente É pra ganhar, hein Morem, morem Não fiquem tristes O link da Twitch é a mesma coisa Meu nome na Twitch Bruna Maniquete, beleza Tá se inscrever lá Se aparece aqui Eu falo Hello, hi Ai, cê é mini shield Eu vou dropar aqui, ó Vamos aí Aí, ó Tem atadura Salve, Johnny Tudo bem Beleza Ixi, tomei atrasada Peraí Nem loot Tem loot Tem loot demais o cara Só não sei aonde A cá Tem um que morreu lá Onde eu morri Aceita Ou Vamos conversar Eu sou acumulado Cê tem Cê tem bomba aí De De Manição de bomba Isso, manição de bomba Tenho Deixa eu ver Tenho, tenho Toma aqui Sucesso Bora Cê viu alguma Sei lá, tática azul Alguma coisa assim Mais três pessoas Eu sou um squad Os caras lá Tem um iDrop Um iDrop Eu jogo no PS4, Bruna Tudo bem, Kaique Eu também jogava no PS4 Então assim Como eu jogo no PC Tem como Eu sabia se os caras Se os caras tiver vazu Que chato Eu tenho só aquele rolezinho Que joga aleatório Esse cara é um carrinho de pôr Manoel Seja bem-vindo, Manoel Você joga no PS4? Manda salve Kings Salve pra você Eu jogo no PC Mas PC não consegue Toda boa Tô de olho, hein Tô de olho, hein Tá vindo Ela é de ouro, pelo menos Tá feiona de Poxa, que é pior ainda Cheguei tarde Olá, essa estação Tô gravando aqui Essa é a estação, hein Chegou Já tá fechando aqui Estamos finalizando a live Com esse aqui Não, Xbox Super S4 não tem como Aqui, ó Na minha frente Dois Oitenta Não sei se é a 3 Não sei se é a 2 Não é um solo É 3 É 3 É 3 Aqui Viu em baixo Ó, bacana Será que chega lá? Chega lá? Chega não Chega não Acabei de ver Vou dar uma Vou levar uma snipada na cara Eu tô até sentindo Deixa eu ver, tem uma fogueira só, não tem um jump Não tem nada, tamo safe, eles to bem Ai, a gente versus eles, igual que eu entendi Ah, vai sim Caramba, hein Oh, tem kit aqui, tem kit aqui Soltei kit Tem kit aí, atrás aí, ó Pegou? Ixi, vou pôr aí, vou pôr aí, peraí Não Pulou, pulou, pulaqueles, pulaqueles Eita, pôr, deitei muito É tu e mais um sonho É, ele vai ver o outro, pôr Não, o outro eu finalizei, só tem mais um Finalizei, só tem mais um Ai, só tem mais um Ai, caralho, você vai por quê? Parou a pena Mais louco que o Wagner Olha aí, cara, dupla É eu, tô tirando a moita, não quero levar um susto de moita não Toma aqui, ó 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 Shield aí Mas cara se mata da tempestade Ah, tá no céu Tá no céu Tá no céu não, né Tá não Não sei É, deve tá na casa Nossa, não pegou nada lá Ah, tá ganhando tudo Ah, tá ganhando tudo Explore essa casa aí Tá na casa, não é preciso Acho que não tá não, viu Tá em cima Não, tá na casa Tá na casa, tá na casa Beleza, tô jogando, tô jogando Tá, tá, tá Hehehehe Finalizamos o top Finalizamos o top Finalizamos o top Bacana Bora, bora